olá meus amores estou aqui na loja de preço único isso mesmo a makstock de 10 reais pra vocês vou mostrar muita coisa que o legal que tem muita calça jeans muita blusinha linda tudo por 10 reais gente essa loja é um marco aqui no meu canal não falha é muita olha aqui gente blusinha as coisas mais lindas aqui é blusinha infantil ó olha aqui 10 reais mas o forte que eu quero mostrar para vocês que encanta a gente bora lá olha aqui são as bermudas jeans que tem aqui meu deus do céu meus amores olha aqui hoje o sandi não tá mas tá o jorge e o pedro e eles vão mostrar muito jeans aqui para vocês que olha top hein vamos lá olha a variedade de modelos que temos no short jeans olha todos os modelos únicos não tem nada repetido entendeu olha isso tem alastano pedro alastano tem com elastano tem cintura alta cintura baixa tem tudo tem de tudo tem de tudo meu deus e o preço e o preço é de 10 reais é a gente quando a gente mudou em bolo agесто de alastano e a gente não mudou ainda não mudou e não vamos mudar isso mesmo antes eu sinto essa força nessa loja é isso mesmo então bermuda tem de montão está indo para todo o brasil fiquei sabendo eu duvido eu duvido se se tem bermuda tem o que tem calça Não pode esquecer das calças Não pode esquecer das calças Não, peraí 10 reais também? 10 reais Caramba, viu? Só vocês mesmo Uma variedade de modelos também, tá bom? Pode pegar algumas pra gente ir mostrando? Só na Maxtor que eu te dei Deixa eu mostrar bem a mostradinha aqui Pra elas verem que é coisa boa Toda semana tá chegando, gente Só que boa Então, como voa Vocês tem que vir correndo pra cá É 10 reais de verdade Olha isso, Kátia Ai, Jorge, olha isso Tem cintura alta e tem cintura baixa Caramba Só vem, só vem, meu Então, assim A variedade de numeração Bora lá, porque elas me perguntam mesmo Normalmente, normalmente é 42 Do 36 ao 42 Mas sempre tem do 46 ao 52 Tá chegando esses números também Era uma coisa que não chegava antes, gente Agora tá vindo Porque a gente trabalha com muito saldo É, porque eles vendem de montão, gente Não é uma, assim E outra, mas você quer vir na loja e quer comprar uma peça Você pode comprar também, não é mesmo? Com certeza Aqui é varejista e atacadista Uma peça só é 10 reais Quem que sai só com uma peça dessa loja, Jorge? Ah, não Aí já pega 10, 50, 100 Pelo amor de Deus Jorge, vamos mostrar mais alguma coisa? Eu tô vendo essas calças aqui Fala o pano aí Que vocês que me ensinam Isso, calça taquitel Ah, taquitel, gente Ó, do 8 ao 14 pra escola, tá? É, então Se você tem uma criança, vai pra escola Do 8 ao 14 Nossa, tem bastante É 10 reais também, tá? Tá 10 reais também, né? Não mudou, não mudou E as camisetas? Tem camiseta aqui É o Pedro, né? Isso Tá, vamos lá, Pedro Não, ó, só peço pra não mostrar só a... A... A Ultilex, só Isso aqui, né? Aqui, ó Ah, tá Não, não Essa era 50 reais Era 50 reais E tá vendendo por 10 reais? Trouxe pra Max Talk É 10 reais Ah Entendeu? Não, mostra o nome da magazine, hein? Não, não Não Gente, ó Pega essas blusinhas lindas Aqui, maravilhosa Olha que coisa mais linda Tudo 10 Todos os tamanhos Do P ao GG Do P ao GG É muita variedade Caramba, viu? Dá uma olhada Ai, que linda Perfeita Pô, 10 reais 10 reais 10 reais 10 reais, gente Você sai bem vestido Vou pra balada, né? Vou pra balada Com 10 Pô, com 20 reais Eu boto aqui uma calça E uma blusa Tem sainha Tem sainha Boa Olha, as meninas novas Não sente frio, viu? Olha aqui essas também Ai, que lindo Gente, é pra todo o Brasil São Paulo E alguns lugares Nem que tá fazendo frio O resto do Nordeste É calor Então tem aqui ainda Pro seu calor Não vai faltar Uau Vamos ver mais aqui Bora lá Pode pegar Ai, bode É bode? Olha os bodezinhos É bode Olha Uau Muitos modelinhos Olha, mandou Pedro Vamos fuçar mais aqui Vamos fuçar mais um pouquinho Deixa eu te mostrar Olha aqui, gente Olha essas blusinhas Que linda é essa? Essas são novas Elas chegaram agora Eu tô olhando aqui Já pensando em mim Olha Tô saudável Olha Nossa, que bonito que fica Dá uma olhada Ó, abre essa preta aqui Com esse Olha que linda Olha a manga Entendeu? Linda, linda, linda Dez reais Dez reais Dez reais Olha essa aqui Ó Deu pra mostrar aqui, Pedro De boa Deu? Deu Olha aqui Ai, sempre, ó Você vem Fuça Vira de ponta cabeça A loja Pra vocês poder Comprar O que tanto Você deseja Assim, quanto mais você fuça Mais você vai pegando E pôr no cestinho E tem um moletinho infantil também, viu? Tem, né? Um moletinho infantil, ó Um e dois Apenas Que foi o que restaram Foi o que restaram Tinha bastante outros tamanhos Só que Já foi tudo Entendeu Vamos lá Vai ter ainda Vamos lá Dez reais Dez reais Dez reais apenas E também tem uma variedade de Gente, a gente tá tentando fazer o mais rápido possível Pra vocês poder ver o que tem na loja Pra quando vocês virem aqui Comprar pra revender Pra usar Né? Isso mesmo Olha lá Olha os topzinhos Ó Topzinhos? É, os cropped Né? Que eles falam, né? Aí Tem bastante roupinha infantil Pedro, e essas blusas aqui? É plus? Deixa eu te mostrar elas aqui, olha Tamanho plus Tamanho 48 a 52 Ai, que lindo Vou levar uma dessa Olha Um 48 Mas não vai servir você Não acredito Você tá daquele jeito Não Meu filho Só por Deus Olha Que lindo Nossa, muito Deve ficar um charme Essa blusa Essa é uma novidade Ó Canelado Esse aí é cropped também Flanelado Ah, canelado Ah, tá Por causa do pano aqui Canelado Ó Ó Tem várias cores Ó Branquinha Amarela Tem outras cores ali também mais, viu? Tem o verde 10 reais E 10 reais apenas Tudo 10 Tudo 10, 10, 10 Olha aqui Que lindo Não tem mais nada Não E essa saidinha de praia? Deixa eu ver Acredito E essa saidinha de praia? Ai, que lindo Olha Ai, as meninas amam Ai, que lindo Olha isso Top 10 reais apenas, viu? 10 reais Só aqui na Maxstock Utilete Ê Gente Bora vir Faça sua compra Vou deixar aqui o contato deles Com vocês Precisando comprar No atacado Vem É 10 reais Caso for um atacado muito grande Ô, Jorge Se for um atacado muito grandão Tem desconto ou não dá pra dar desconto? Cara, não dá pra dar desconto Mas desse jeito aí O desconto já tá embutido Já tá embutido, né? É porque você sabe que tem as perguntas Então ela já tá respondendo, né? A gente também tá disposto a responder todas as perguntas, tá? Isso Tá? Mas 10 reais aqui Tipo, você não vai ter pinta Gente, a margem de lucro deles é super pequenininho Tira a base pelos jeans, as camisetas, tudo Eles fecham container Traz pra vocês E olha lá, hein? Vocês abrem negócio Tudo com as roupas da Maxstock Né? Isso aí Então, dá um tchau aqui Ó, deixa eu te falar A gente tem um ditado agora Maxstock É Maxstock Mais barato que chiclete É É mesmo, Pedro? É isso mesmo Como ele me enviou Maxstock Mais barato que chiclete E é verdade, gente E é verdade Gente, eu vou dar um tchau pra vocês aqui, né? Vamos lá A gente vê um short jeans daquele 10 reais 10 reais não paga nem a costura É mais barato que chiclete É verdade Verdade, gente Então é isso aí Beijo Um abraço Muito grande Ó, Sandi Teve que sair pra resolver o problema Esse aqui é o parceirão dele aqui Amanhã ele tá aqui de volta, né? Esse aqui responde por ele mesmo Viu? Se ele falar assim É só chamar o Jorge Tem o Pedro que atende vocês muito bem aqui também E bora seguir lá no Instagram deles, tá? Que vai ser um sucesso também Hoje vai ser forte a palavra E bora com a palavra do Senhor Que é o mais importante em nossas vidas, meus amores Quem somos nós? Aprenda a ter Deus de verdade no coração Aprenda a aceitar o que Jesus está te ensinando Muitos estão tão habitolados na religião Que estão magoando o coração de Deus Estão magoando o coração de Jesus Porque viraram julgadores Usam a balança para pesar o pecado dos outros E esquece que você é um pecador também Aprenda a olhar os seus próprios erros Você sabe disso Aprenda a te consertar Agora, querer consertar o erro dos outros Sem antes olhar o seu próprio erro Você está magoando o coração de Deus e de nosso Jesus Mude essa conduta Aprenda a levar o amor que você tem Jesus e o nosso Deus De verdade, sem arrogância O nosso Jesus ressuscitou O nosso Jesus vai voltar E você sabe pra que ele vai voltar Para nos julgar Ele sim vai julgar nossos pecados Então, pare de ser Tratar as pessoas com tanta altivez Achando que você é melhor que ele Achando que você tem mais fé que ele Não faça isso Às vezes essa pessoa que tanto você julga Que tanto você olha de cima a baixo É melhor do que você Tem atitudes bem melhor do que você Aprenda a olhar com amor para o seu irmão E olhe para os seus pecados E melhore sua conduta e seu tratamento ao próximo Amém? Fiquem com Deus Que Deus abençoe você E até a próxima Beijo Amo você em Cristo Jesus